Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês o bolo de banana mais fácil que eu faço e é um dos mais gostosos, o que faz mais sucesso. É muito simples, você não usa nem batedeira, nem liquidificador, é muito fácil mesmo. Você vai precisar de 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, eu vou usar o demerara, mas você pode usar o açúcar normal, 4 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de café de bicarbonato de sódio e 1 colher de sobremesa de fermento químico e 4 bananas maduras. Eu tenho essas bananas congeladas, eu sempre congelo, quando elas estão bem maduras, eu não vou usar pra nada, eu congelo pra usar depois, porque a banana madura é perfeita pra fazer doces, bolos, ela é muito docinha e ela dá uma consistência boa. Eu faço um sorvete maravilhoso também, então vale a pena você congelar pra não perder. E quanto mais madura, mais saudável ela fica. Então, vamos lá, não vamos mais desperdiçar bananas, tá bom? Elas estão aqui já descongeladas, eu tirei do congelador já faz mais ou menos uma hora. E agora eu vou amassá-las pra começar a receita. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser untar a forma com manteiga, açúcar e canela. E aí eu vou pegar aqui um pouquinho de açúcar, aí tem que usar o açúcar normal refinado, tá? Pra ficar com a consistência certa. Nesse ponto eu não posso usar o demerara. Vou colocar aqui umas duas colherzinhas de sobremesa. E já vou misturar com a canela. Então pronto, o bolo atravessa untada, agora a gente vai começar a fazer a massa. O primeiro passo é misturar os ovos e o açúcar. Olha, eu mexi vigorosamente por aproximadamente um minuto e agora eu vou colocar a manteiga. Claro que a minha mistura não vai ficar branquinha, porque eu usei açúcar demerara. Mas se você usar o açúcar normal, ele tem que dar uma branqueadinha, tá? Tem que ficar esbranquiçado. Vou colocar aqui as quatro colheres de sopa de manteiga. Olha, depois que você mexeu bem, agora eu já vou colocar o meu forno pra pré-aquecer a 200 graus. E a gente vai começar a incorporar a farinha, tá? Eu vou pondo aos pouquinhos com uma peneira. Porque incorporar não é igual a bater. Agora você vai misturando devagarzinho. Depois que você incorporou a farinha, a gente vai agora misturar a banana, que já tá aqui amassada. Eu amasso ela bem grosseiramente, tá? Porque eu gosto dos pedacinhos de banana na massa do bolo. Então, realmente, eu não faço um super amassado, tá vendo? Ela tá bem pedaçuda, ó. Aí depende muito de gosto. Eu prefiro os pedacinhos de banana aqui no meio. Já vou aproveitar e já vou colocar também a canela. Que normalmente não vai na receita, mas eu gosto demais. Então, vou colocar aqui um pouquinho de canela. Agora a gente pode colocar o fermento e o bicarbonato. Vou jogar aqui os dois. Já tinha misturado. Essa coisa do bicarbonato, eu aprendi lá nos Estados Unidos, quando eu morei lá. Eles colocam bicarbonato em todas as massas de bolo, muffin, cupcake. Fica super aerado, super macio. Eu nunca mais deixei de colocar. E está pronta, tá? Se você quiser colocar um pouquinho de banana no fundo da forma, você pode colocar. Eu, como eu tô fazendo aquela forma toda recortadinha, não vou pôr. Mas se você for fazer numa forma reta, pode colocar umas bananinhas no fundo, que fica muito bonito. E fica gostoso também. Pronto, ó, tirei o excesso de açúcar. Mesmo assim, ficou bastante, tá? Ó, açúcar e canela. Tem que ficar mesmo. E agora a gente vai colocar essa massa aqui na forma. Como é uma massa mais densa, tá vendo? É quando você dá uma batidinha, pra ele dar uma assentada. Antes de colocar no forno. E pronto. Agora eu vou colocar no forno a 200 graus, por aproximadamente 40 minutos. É bom ficar de óleo, porque depende muito de forno pra forno. Olha, eu tirei do forno. Agora eu vou esperar esfriar pra desenfriar. Olha, gente, virei o bolo. Olha que lindo que ele ficou. Eu prefiro deixar esse lado pra cima, porque eu achei que ficou mais bonito. Só que eu não vou poder cortá-lo, porque eu vou servir pra visitas. Então eu vou esperar, aí eu mostro pra vocês a hora que eu cortar. Bom, pessoal, vamos ver como é que ficou. Ele deu uma tostadinha, mas o cheiro estava maravilhoso. Então, eu acho que vai tá bom. Eu tô cortando com uma mão e segurando o celular com a outra, tá? Então tá meio desengonçado aqui o negócio. E vai com o dedinho mesmo, é finger food aqui. Tá bonito, né? Nossa, ficou maravilhoso. Deu certinho. Olha o que eu fiz. Eu fiz uma ganache de chocolate quentinha, com creme de leite fresco, pra jogar em cima. Tchau. 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 Tchau.